Esse é o melhor suplemento pra homens que estão sofrendo com disfunção erétil ou impotência sexual. Que nada mais é uma maldição na vida do homem que tem um relacionamento, que quer socar com vontade, mas que quando chega na hora, o dito cujo não funciona. Irmão, é um negócio doido. Às vezes o cara tá até com tesão, às vezes o cara tá até com vontade. Pô, passou o dia todo querendo socar, mas quando chega na hora H, a cabeça de cima que é uma coisa e a cabeça de baixo não quer nem saber, meu irmão. Não levanta. Cara, é impressionante. O cara pode fazer o que for. A mulher pode fazer o que for. A mulher pode plantar bananeira, a mulher pode chupar, a mulher pode lamber, morder, beijar, ficar de cabeça pra baixo, reganhar, dar tapa, bater na cara e não adianta, não sobe. Quando o cara chega nessa situação, é muito frustrante, é constrangedora pro cara. O cara vai falar o que, velho? A mulher. Aí o cara deu uma chupada nela, preparou o caminho, as preliminares foram muito boas, deixou a mulher molhada, louca de tesão. E aí o brinquedinho não sobe. E aí o cara vai falar o quê? Olha pra cara dela, puxa, o que que é? Dá uma desculpa, inventa um trem. Cara, é terrível. Eu sei disso. E se você tá passando por essa situação, talvez você já tenha procurado resolver de várias maneiras. Mas óbvio que o primeiro passo é procurar o médico, tá? O médico vai te avaliar, fazer os exames, vai saber de onde tá vindo essa impotência, essa disfunção, tá? Ah, professor, eu quero um produto. Você indica o produto natural? Beleza, então vamos lá. Esse é o objetivo desse vídeo, eu te mostrar qual é o produto que é mais potente. E talvez você já tenha tentado vários produtos na internet. E eu vou te falar um negócio aqui, tá? Ouça esse conselho de alguém que tá no meio, alguém que conhece. 95% dos produtos que são indicados na internet, aquelas publicidades, aqueles anúncios, 95%, abre o ouvido, entendeu? 95% desses produtos não funcionam praquilo que estão prometendo. Não é que seja farinha, mas é porque os caras colocam um blend de vitaminas, vitamina B isso, vitamina B aquilo, vitamina não sei o que, zinco. E aí vem e bota uma pitadinha de arginina e pronto, agora você já pode prometer que vai curar a impotência, que vai deixar trincando. Os caras mandam até vídeo de véio trincado com o bichão lá. Aí não tem como não enganar, velho, não enganar. Então talvez eu esteja falando pra alguém que já foi enganado várias vezes. Meu amigo, quem já me segue aqui há mais tempo sabe que eu falo logo. Entrou num funil de alguém de WhatsApp, clicou no anúncio, foi pro WhatsApp, lá o cara vai mandar um monte de coisa pra te iludir, te enrolar ali e te convencer. No final, peça a composição. Qual é a composição? Se você ver só vitamina, foge, não vai funcionar. Se tiver pelo menos ali um tribulus terrestre, ou a maca peruana, ou feno grego, junto com boro, com arginina, cara, pode até te ajudar. Se o teu caso não for muito grave. Se for uma impotência leve, vai te ajudar. Se for uma impotência grave, aí a maca peruana, o feno grego, o tribulus não vão dar conta, porque é o negócio mais grave. Aí a gente parte pra um nível de produto um pouquinho mais poderoso, que é exatamente esse que eu vou te indicar agora. Esse aqui é o Erectos Plus. Esse é o suplemento mais poderoso que existe no mercado pra homens que estão impotentes, pra homens que estão em borracha fraca, pra homens que o pau não sobe nem com reza braba. Ah, professor Will, por que que esse é o mais potente? Simples, pela composição. É o que eu falo pra você, veja a composição. Ah, mas e aí, entregam? Entrega sim. Esse aqui, eu confio no produto, tá? Eu confio no produto. Até porque eu testei, né, irmão? Ó, vazio, ó. Ó, porque eu testei. Todo produto que eu venho, indico, eu testo. Quando eu não testo, eu só vou lá mostrar pra vocês, fazer uma análise, eu mostro o produto, a página, eu falo, galera, eu não comprei ainda, ou eu vou comprar. Não consumi. Mas esse, eu já testei. Ó, ele vem com 10mg de tadalafila. Você já conhece a tadalafila, né? Você já conhece. É o componente que tá lá no amarelinho, que é concorrente do azulzinho. 10mg de tadalafila, ionibina, citrulina e crisina. A citrulina e crisina são vasodilatadores extremamente poderosos também, que vão fazer o seu sangue entrar com mais força no teu brinquedo. Vão fazer a testosterona livre, não se desprender e ir toda no sangue, ficar um bocado pra você usar. A ionibina é uma planta extremamente poderosa, inclusive ajuda a secar a gordura e ajuda, acelera o metabolismo, deixa você mais agitado, né, com mais energia. E deixa o brinquedinho aí, o palhaço aí, que lindo. E a tadalafila, você já conhece, né? Vai fazer, vai fazer dilatar os seus vasos, óbvio, sendo redundante, entrar mais sangue nos copos cavenosos e o seu brinquedinho ficar duro. Irmão, esse daqui é o mais forte, ele é o mais top, o mais poderoso. Não existe outro no mercado que seja tão bom, tão forte, tão poderoso quanto o Erectos Plus. Eu desafio qualquer produto no mercado que seja mais forte que esse aqui. Eu desafio. E desafio você a comprar, usar e vir aqui e dar o seu testemunho. Você pode comprar um pote pra 30, pra 60 ou pra 90 dias. Comprando o pote pra 30, você vai pagar o valor cheio e o valor do frete. Comprando o pote pra 60, você vai pagar com desconto e você vai ter o produto aí pra dois meses de tratamento. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Se você comprar por mais tempo, é melhor ainda que vai ter mais tempo de tratamento, tá? Então, esse é o mais potente. Professor Will, tem algum que seja inferior a esse? Tem. Cadê ele? Deixa eu procurar. Ela tá aqui no carro. Aqui, ó. O Tadamax. É da mesma empresa, tá? Qual é a diferença dos dois? Esse é mais forte. Esse tem 10mg de tadalafila. E oibina, citruline e crisina. Esse aqui tem 8mg de tadalafila. E tem arginina e taurina só. São três componentes. Esses são quatro componentes e mais tadalafila. Só que esse é um pouquinho mais caro do que esse aqui. Tá bom? Custo-benefício, professor. Custo-benefício. Um que seja bom e que eu pague menos. É esse aqui. Você vai pagar menos e vai ser tão bom quanto esse aqui. Inclusive, esse aqui tá com frete grátis pra o pote de 60, de 90, 120 dias. Tá bom? Tá aqui. Esses são os dois melhores. Esse é o mais potente do que esse. Esse é mais forte. Você quer um negócio mais forte e tá com grana pra pagar? Você pode, inclusive, parcelar no cartão. Tá com grana pra pagar? Esse daqui. Ah, a grana tá mais curta? Esse aqui. Tá bom? Então tá aqui. Esses são os dois produtos mais poderosos que existem no mercado pra você que quer deixar o teu brinquedinho firme, parar de passar a vergonha, deixar de ser borracha fraca e levantar esse cabo do martelo do toa aí, meu irmão, e sapecar, botar a patroa pra ficar com as pernas bambassadas, pedindo socorro, ligando pro SAMU, porque não tá aguentando de tanta sapecada que tá levando. De manhã, de tarde e de noite. Beleza? Parou na cozinha pra fazer comida, você já tá atrás metendo. Ah, 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 ah. Vamos aí, ó. Com gosto. Ah. Pelo menos falta de madeira não vai ser, não. Irmão, forte abraço, tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Vou deixar o link do site oficial dos dois, do Tadamax e do Electros Plus aqui na descrição do vídeo. Corra lá, compre o seu. Eu te indico comprar 60, 90 ou de 120 dias. Você parcela no cartão aí, não vai pagar nem o frete, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.